Bom, são 30 anos de carreira, 30 anos de ministério, 30 anos de grandes desafios, mas 30 anos de grandes vitórias. 30 anos, literalmente, nas mãos de Deus. E eu tô saindo agora. Eu e a Júlia estamos indo para o estúdio para fazermos esse clipe, Tô na Mão de Deus. Eu quero que você venha conosco. Vamos lá! Meu Deus vai cumprir Mas Deus vai cumprir Se por nós que falam, está falado pronto Quem disse que era sonho não é realidade De fato nunca soube o que aconteceu Mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Dona Mão de Deus Dona Mão de Deus Estou rodado na palma das mãos de Deus Dona Mão de Deus Estou rodado na palma das mãos de Deus Dona Mão de Deus Estou rodado na palma das mãos de Deus Dona Mão de Deus Quando Deus tem promessas pra executar Na vida da gente Vai além do natural É algo fenomenal É inédito Surpreendente Meu Deus vai cumprir Vão jogar pesado, vão forjar voados Vão tentar fazer verdade e virar ficção Pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão Mas Deus vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado pronto Nem o inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas Dele Que passe céus e terra Ele cumprirá Quem disse que era sonho e não realidade De fato nunca soube o que aconteceu Mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Meu Deus vai cumprir Vão jogar pesado, vão forjar voados Do dia pra noite vão te transformar em réu Achando que as promessas de Deus não vão sair do papel Mas Deus vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado pronto Nenhum inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas Dele Que passe Zeus e terra Ele cumprirá Quem disse que era sonho e não realidade De fato nunca soube o que aconteceu E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus E mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos 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 de Deus O que é isso?